Atenção hein pessoal, campanha é importante. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Alego, vai doar alimentos, água e ração para o Estado do Rio Grande do Sul, pessoal. Muito importante essa iniciativa do nosso Poder Legislativo Estadual. Atenção que a Camila tem os detalhes. A Assembleia iniciou uma campanha para arrecadar doações para levar para as pessoas que mais precisam, que são vítimas desse desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Bruno Peixoto está aqui com a gente e vai falar um pouquinho mais dessa ação. Uma ação que começou há pouco tempo e já arrecadou muitas toneladas de alimento, cobertores, roupas e rações também para cães e gatos. Boa tarde para você. Boa tarde. Eu quero agradecer muito os deputados e deputadas estaduais, os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa. Uma união. Nós já arrecadamos mais de três toneladas de rações para os nossos pets. Muitos estão sendo resgatados. Cinco toneladas de alimentos, centenas de cobertores, centenas de agasalhos. Conversei com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adolfo, e ele me relatou o que eles estão vivendo. E nós, goianos, nós temos que sim nos unirmos para ajudar nossos irmãos e irmãs rio-grandenses. Essa é a primeira arrecadação. E nós já estamos enviando amanhã via Corpo de Bombeiros Militar. Agradeço muito o comandante-geral, o coronel Washington. Agradeço também o comandante da Defesa Civil, o coronel Carlos, que se prontificaram em nos ajudar na entrega. Então, fico muito feliz de nos unirmos e ajudarmos com agilidade. Conforme relatado pelo presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, sim, é necessário. Vamos nos unir. E nós continuamos a campanha de arrecadação. Até dia 15 de maio, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, localizada no Parque Los Andes. Bruno, além de contar com o Corpo de Bombeiros, essa parte de logística, porque são muitas cidades afetadas que estão debaixo d'água. Então, chegar até eles é complicado. Vocês também tentam traçar outras estratégias para que esses alimentos cheguem até esses postos que estão dando atendimento e suporte para essas pessoas desabrigadas, vítimas também, pessoas doentes? Sim, nós estamos dando todo o apoio necessário. colocamos todos os servidores e servidoras à disposição da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Disse a ele que a aeronave, que a Assembleia Legislativa, em parceria com o Corpo de Bombeiros que nós temos, que é utilizada para transplante de órgãos, nós estamos colocando à disposição para ajudar no resgate ou de alguma outra maneira que possa trazer socorro e melhorar a qualidade de vida da população que está em dificuldade nesse momento. São várias as ações. Nós colocamos à disposição nossa equipe médica para se deslocar ao Rio Grande do Sul, se necessário for. Estamos em sintonia, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para juntos superarmos essa catástrofe que aconteceu e ainda está acontecendo no nosso estado irmão, Rio Grande do Sul. Inclusive com previsão de mais chuvas, a população que está sofrendo bastante, porque a previsão não é tão boa, porque as chuvas continuam. O pessoal de casa às vezes fica pensando, mas eu vou levar só um saquinho de feijão, não vai resolver. Mas é importante esse trabalho de cada um para fortalecer e fomentar essa grande ajuda que é enviada. É importante destacar isso. Olha, sem sombra de dúvidas, um agasalho do filho que não mais utiliza, um guarda-chuva, uma coberta, um lençol, tudo faz a diferença. Então nós temos que nos unir e juntos ajudar nossos irmãos gaúchos e gaúchas a superar essa tragédia. Então vamos nos unir. E mostro aqui N exemplos de servidores e servidoras que trouxeram agasalhos, cobertores, alimento, ração para os nossos pets que estão sendo resgatados. Vamos nos unir. É importante. Nós, goianos, temos a solidariedade enraizada. Então eu fico muito feliz. Em um curto espaço de tempo, arrecadamos mais de 5 toneladas de alimentos, mais de 3 toneladas de ração para os nossos pets, centenas de cobertores, centenas de agasalhos. E estamos enviando de hoje para amanhã para que cheguem nossos irmãos e irmãs rio-grandenses. E a campanha de arrecadação continua até dia 15 e vamos enviar no dia 16. E mais uma vez agradeço o bombeiro militar do Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, porque disponibilizou veículos para o transporte de tudo que está sendo arrecadado. É importante para fazer chegar, né, Bruno? Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, seu trabalho e também o trabalho de todo mundo, os parlamentares envolvidos nessa corrente do bem. Você aí de casa também faça parte dessa corrente do bem para ajudar essas pessoas que mais precisam da gente neste momento. Olha só, é muito, muito importante mesmo. Eu quero parabenizar todos os deputados estaduais, os servidores da Assembleia Legislativa, em especial que eu vi ali meu amigo Gugunader, deputado, meu amigo Ricardo Quirino, deputado estadual também, uma pessoa excelente, um amigo pessoal que eu tenho, e parabenizar muito o deputado Bruno Peixoto. Conheço o Bruno, tem aí lá seus 20 anos, ali a gente da região de Campinas, o Bruno também é ali do pedaço, e assim, o Bruno sempre foi um baita de um parlamentar, e eu sabia que não ia ser diferente quando ele chegasse, né, à presidência do Poder Legislativo. E assim está sendo. Parabéns, Bruno, né, para você, que Deus abençoe você, a Luciene, sua esposa, né, seus meninos, parabéns mesmo, meu amigo. Iniciativa importantíssima, e que seja copiada também por outros órgãos. Parabéns mesmo, a gente tem que reconhecer. Obrigado.